Salve rapaziada, aqui é o Fake e hoje eu vou jogar com as piores miras do lunar. É isso mesmo que você entendeu, vou mostrar pra vocês aí na primeira partida e depois eu explico um pouquinho melhor, bora lá. Ah, não esquece de deixar o like e entrar no Discord, hein. Beleza rapaziada, bora então pra primeira partida. Já coloquei aqui a mira personalizada antes de entrar. Só pra mostrar pra vocês, olha... Olha isso, mano. Tá, vamos ver se eu vou conseguir ganhar, que essa mira é horrível e gigantesca, né. Com certeza... Mano, calma. Tá, eu não, achei que ia ser horrível pra fazer ponte, mas nem foi tão horrível não. É que eu sou profissional, né, tem isso daí também, tem essa questão aí que tem que ser levantada. Sobre minha... Ai, meu Deus. Beleza, o cara já tá aqui. Eita, ele tá lagado. Nossa, o cara tá um pouco lagado só. Só teleportando só, mas tá tranquilo. Assim é até mais fácil que a gente já passa pras próximas miras. E eu vou mostrar pra vocês da onde que eu tô tirando essas miras. Tem uma página exclusiva só pra você pegar miras iradas e personalizadas. O cara quitou. O que aconteceu? Bom, tá aqui. All fofes. Calma. Não. Você não me derrubou. Não! Pelo menos eu tô cheio de ouro agora, então dá pra comprar uma espada de ferro. E uma maçã. Tô feito, tô feito. Não tem como perder agora. Mais uns bloquinhos aqui e já era, mano. É tudo nosso, nada dele. E, mano, nem foi tão ruim essa mira aqui de Among Us, véi. Nem foi uma das piores coisas que eu já fiz na vida, véi. Tô falando seríssimo, véi. Achei que ia ser horrível. Meu Deus, ele apareceu full ferro, mano. E espada encantada. Holy! Esse cara tá bravo, hein? Hum, eu tenho uma bola de fogo. Ah, e o cara tá vacilando, né? Olha ele andando, véi. O cara tá dando umas minas teleportadas. Deixa eu ver o que eu posso tentar brincar aqui. Tome. Deu certo? Não, deu errado. Beleza. Agora não tem jeito, vou ter que ir pra cima. Oh, yeah! GG. Ganhamos com a mira de Among Us. Bom, rapaziada. Basicamente, o que eu tô fazendo aqui é utilizar esse mod aqui do Lunar, que é o Crosshair. E aqui eu consigo criar umas miras personalizadas. Ó, mira de Among Us no Dend, rapaziada. Caraca, é muito hype, véi. Aqui em Custom, você pode customizar a sua mira. E a comunidade da gringa se juntou aqui, basicamente, nesse Twitter. Que é o Lunar Crosshairs. Tem vários criadores que mandam pra cá suas miras. E aí você pode entrar aqui nesse Twitter e simplesmente pegar uma mira nova, tá ligado? Não é tão popular, mas, mano, eu achei muito engraçado e resolvi mostrar pra vocês. Olha esse, velho. Esse daqui é uma árvore, mano. Quem que joga com uma árvore como mira? Exatamente. Ah, gente. Vou copiar aqui o código. Agora eu venho aqui nessa parte. E clico aqui nesse botãozinho que ele basicamente envia o que tem no meu Ctrl V. E é isso aí. Vamos ver se deu certo. É um brócolis com rosto, cara. É um brócolizinho. Inclusive, aproveitando que eu tô usando o Twitter, me segue no Twitter aí, rapaziada. Posto umas coisas bem legal. Eu vou, inclusive, mudar aqui a cor pra verde, mano. É isso aí, velho. Isso é um brócolis mesmo. E vamos que vamos jogar com esse brócolis aqui na tela horroroso. Nossa senhora, velho. Tá muito grande isso. Bom, eu acho que o meio da mira é a boca dele, né? Então eu vou me basear na boca dele pra acertar o inimigo. Por que que eu faço isso, cara? Por que que eu só não gravo um vídeo normal, velho? Meu Deus do céu. Beleza. Vamos que vamos. Fazendo essa ponte irada. Ah, não é tão difícil não, ó. Me baseando pela boquinha, velho. Não fica tão complicado, não. O cara caiu no void, nosso inimigo. É só a gente colar pra cima dele que eu acho que ele não vai ter chances. Beleza. Fiz a trap do Dr. Biscoito. Tá, joguei mal aqui, mas tá suave. Pelo menos agora eu consigo comprar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Pega esse daqui também, compra isso. E GG, temos bola de fogo, espada de ferro e tem uma árvore no meio da minha tela. Vai ficar agora mais fácil, né? Porque bolinha de fogo, mano, você só dá ali uma no cara. O cara comprou item de maluco, velho. Olha isso, que rato. E GG. Isso daí é coisa das árvores, rapaziada. Tô falando, mano. O time árvore é o melhor time que tem, rapaziada. Plantem árvores e colham PVP. Eu não sei o que eu tô falando, velho. Eu quero acabar logo com isso, que eu tô ficando maluco com esse bagulho verde na minha tela. Monarque? Alô? Quem entendeu, entendeu. Irra! GG, matei o cara de queda. Nossa senhora, eu preciso muito trocar essa mira, velho. Eu vou vomitar. Tá, eu vou fazer o processo aqui de escolher junto com vocês, velho. Que isso, cara? Isso daqui tá muito Brasil, velho. Ah, cadeira de bar. Essa daqui não vai ter como, cara. Essa daqui vai ser impossível ganhar. Se eu ganhar com essa daqui, o vídeo acaba. Se eu colocar vermelhaço... É a cadeira da Skoll! Mano, essa cadeira aqui vai ser a pior experiência da minha vida. Isso eu tenho certeza. Olha isso, cara. Não vou conseguir enxergar o cara direito. Calma aí, eu vou reduzir um pouco o tamanho, velho. Não tem como. Tá, beleza, rapaziada. Mano, isso daqui com certeza é só pra fazer graça. Porque ninguém vai jogar com essa cadeira aqui, tá ligado? Beleza? Opa, e aí, amigo? Beleza? Beleza, chapa? Beleza, meu camarada? Tome. Assim é bom que ele me deu menos dano. Acho que dá tempo de recuperar tudo até chegar lá. Meu Deus, ele se jogou. Ai, mano, o maluco tá em choque por causa da cadeirinha de bar, velho. Certeza. Ai! Não! Uh, mano, matei com a cadeirinha, velho. Isso foi muito difícil. Tá, vamos ver a próxima aqui. Próxima mira que a gente vai estar utilizando. Olha o dinossaurinho, que lindo. Que horrível esse trofei, esse mano. Ah, mano, olha esse daqui, velho. Não, sério, olha isso. Não, esse daqui é muito da hora. Esse daqui não é ruim. Esse daqui é hype. Mas eu não vou com esse daqui. Que isso, velho? Tem um Among Us mó realista aqui, velho. Deixa eu ver. Eita, mano, olha esse Among Us. Eu vou ter que ir de novo. Mano, eu não sei vocês, mas eu tô achando esse vídeo meio suspect. Esse daqui, velho, o meio dele... O que eu tô fazendo da minha vida? Eu acho que é a parte de baixo ali do olho dele, sei lá. Não sei mais nem o que falar, velho. Não tem desculpas pra isso daqui ser o normal. Ai! É culpa da mira? Vocês sabem disso. Ah, velho, a minha mira me atrapalhou. Ah, não, o cara já tá aqui. O que ele achou que ia acontecer ali, velho? Tá, beleza. Mano, é bom porque... Não é bom, na verdade. Eu achei que eu já ia ter pra comprar o negócio, mas não tenho. Vai, vai, vai. Aí, agora eu tenho. Agora eu vou me propelar, moleque. Ah, o cara comprou armadura de ferro, velho. Esse cara com certeza não tem amigo. Esse tipo de coisa não se faz. Uh! Pena que ele errou a mira ali. E o meu 360 tá em dia. Ih! Oh, no! GG, mano. GG. Uh! Espada? Espada é uma boa, hein, mano? Espada aqui é irada, hein? Um cifrão! Que chave! Não, eu quero um bem ruim pra terminar o vídeo legal. Afinal de contas, esse daqui é um vídeo de desafio acima de tudo, né? Eu sei que eu tô mostrando miras iradas, mas era pra ter algum desafio aqui. Mas não tá tendo, porque eu sou muito bom. Nossa senhora, encontrei. Meu Deus do céu, esse daqui é a pior. Vai ser essa, família! Uh! Nem sei o que que é isso. Parece um cara com os braços levantados. Um cara quadrado, né? É um player de Minecraft, no caso. Cara, eu espero que você não seja muito bom, amigo. Espero que você não seja muito bom. Porque senão vai dar ruim o bagulho. O cara fala, desafio só pode ruxar de ponte sem shift. Ah, eu já avisei pra ele que eu tô fazendo um desafio aqui irado. Meu Deus, que é isso? Calma, gente. Eu errei um pouco a mira, mas tá tudo certo. Ah! Tá bom, vamos lá. Nada aconteceu. Meu maus lagou. Acabou a pilha, né? Que você sabe que o meu maus é a pilha, né, gente? Tá, o cara caiu de novo, velho. Ele tá realmente fazendo desafio de ponte sem shift. Eu acho que ele não tá indo muito bem. Vou fazer muau que é god e não quer sair. Vai, vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Faz muau que aí. Ih, ih. Cheatou, mano. Beleza. Mano, o cara tá praticamente sem vida. Coitado, mano. Beleza. Explodi ele porque eu tô sem paciência, tá ligado, irmãozinho? O cara é nível 31 no Bad Wars, velho. Ih! Ah, mano, o cara ficou com coração, velho. Eu não entendo como é que os caras compram armadura tão rápido aqui nesse servidor, velho. Olha isso, eu não tenho pra armadura. Vou ter que comprar tudo em maçã. Ih, ele caiu sozinho, velho. Oh, no. Oh, no. Bom, então tá comprovado. Se eu ganhei de um cara level 31 com essa mira horrível aqui, a mira ajuda, ok? Eu não teria ganhado se não fosse a mira. Obrigado. Tamo junto. Deixe seu like aqui no vídeo. Valeu e tchau. Tchau, tchau.